Meu bem Vai ser um perigo Vai ser um perigo Vai ser um perigo Se pensamento falasse Você não falava Mas comigo Se com insistência Eu fico sempre a te olhar Nem queira saber o que estou a imaginar Prefiro que você não queira nem saber Eu gostaria de te dizer Mas sei que vai ser um perigo Vai ser um perigo Vai ser um perigo Se pensamento falasse Se você não falava Mas comigo Mas vai ser um perigo Vai ser um perigo Vai ser um perigo Se pensamento falasse Se você não falava Mas comigo Vai ser um perigo Se você não falava Dois 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 Vou Dois 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 Tchau, tchau.